Olá, pessoal! Sou o professor Ned Guzman, e hoje, no terceiro vídeo da série do Conjunto de Mesa Rosa Milênio, nós vamos estar aprendendo a fazer o porta-guardanapos. Para o nosso porta-guardanapos, nós vamos começar com uma correntinha de 28 pontos. Então, eu vou fazer 28 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, até completar 28. Feitas as 28 correntinhas, eu volto na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha na sequência. Então, cada correntinha da nossa volta, um ponto baixo. Um ponto baixo para cada correntinha. No total, nós teremos aí 28 pontos baixos. Cheguei aqui no final, eu fiz os 28 pontos baixos em volta da argola. Eu vou lá no primeiro ponto baixo que eu fiz na carreira, eu faço um baixíssimo, uma correntinha, no mesmo espaço, um ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. E nós vamos seguir nesse trabalho por cinco carreiras. Nós vamos fazer cinco voltas de ponto baixo, tornando cinco carreiras, que ela vai ficar aqui dessa forma. Ó, eu já tenho um anel pronto com cinco carreiras e ponto baixos. Eu vou escolher um dos pontos baixos em qualquer lugar. Vou prender o fio branco e aqui nós vamos fazer um ponto V agora. Puxo, faço cinco correntinhas, vou fazer seis correntinhas. Três do ponto alto e três da separação. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto. E aqui, eu fiz um ponto V. Eu laço o fio, vou contar na base. Um, dois, três. No quarto ponto, eu vou novamente fazer um ponto V. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Eu vou repetir esse trabalho em toda a volta do meu anel aqui por sete vezes. Então, nós teremos sete Vzinhos em toda a volta. Eu já volto mostrando pra vocês como vamos sinalizar. Cheguei aqui no final, vão sobrar, ó, um, dois, três e quatro pontos baixos. Então, eu vou lá, um, dois, três. Na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo e corto o fio branco. E aqui, eu tenho os sete Vzinhos na volta da nossa argola. Eu vou trazer o fio aqui pro meio. E eu vou voltar mostrando pra vocês como vamos colocar o nosso fio rosa. O que que eu fiz aqui, ó? Eu trouxe o fio branco que eu cortei aqui pro meio das três correntinhas. Eu dividi o fio e dei dois nozinhos e deixei ele aqui. Porque quando eu for trabalhar o fio 3390 aqui, que é o rosa da parte do suplá, aqui no meio, eu já vou cobrir o arremate e eu só vou depois cortar e já vai tá tudo certo. O que é que eu vou fazer? Entre um V e outro, eu prendo o fio aqui. O barroco. Dou dois nozinhos aqui. Um. E dois. Eu puxo ele aqui pro meio, pra onde tá o outro, e eu já vou trabalhar os pontos altos, escondendo já esse fio. Eu vou colocar a agulha novamente aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o fio e vou fazer cinco pontos altos no V. Então, um. Eu já tô cobrindo o fio, ó. Já tô arrematando junto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Eu vou no meio do Vzinho. Vou puxar aqui, e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, vou no próximo, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Um ponto baixo no meio. E assim, eu vou trabalhar em toda a volta, fazendo dessa forma. Cinco pontos altos e um ponto baixo. E eu já volto com ele finalizado, pra mostrar como ficou. Cheguei no final, é só colocar a agulha onde eu prendi o fio. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto o meu fio. Eu vou arrematar, esconder. E aqui tá pronto o nosso vazinho, pra o porta guardanapo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula do nosso conjunto de mesa. E agora a gente quer saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixa um like, comenta no vídeo, que a gente quer saber a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. Um grande beijo e obrigado pela companhia.